Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que espólio receberá valores da reserva especial de plano de previdência complementar. Os ministros do colegiado entenderam que devido à força dos superávites apurados nos exercícios anteriores ao falecimento, após a morte de beneficiário, o espólio tem o direito de receber valores da reserva especial revertidos por entidade fechada de previdência complementar. No caso analisado, foi ajuizada a ação de cobrança contra uma fundação de previdência privada para o recebimento de superávit relativo a quatro anos de participação da falecida no plano de previdência complementar. O juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça do Paraná julgaram o pedido improcedente por entender que a pensionista faleceu antes do prazo de três exercícios sem a atualização de reserva de contingência, momento em que teria criado o direito ao recebimento, de acordo com a legislação vigente. Ao STJ, o espólio sustentou que a beneficiária adquiria o direito de receber os valores com a geração do superávit ao final do exercício financeiro e apontou o enriquecimento ilícito por parte da entidade de previdência privada com a alegação de que os valores não caracterizam benefício, mas sim reembolso de parte do resultado superavitário do plano. A relatora do recurso, ministra Anansi Andrigui, explicou que a reserva especial é constituída pelo excedente, não tendo por isso natureza previdenciária, e destacou que a devolução desse valor deve ser feita aos que contribuíram. Para a ministra, embora o superávit não gere direito o adquirido, não pode ser entendido como mera expectativa de direito, porque os participantes que contribuíram para o resultado positivo têm o direito subjetivo de receber sua fração individual após a revisão do plano com reversão de valores da reserva especial correspondente.